Um milhão de visualizações, um milhão de visualizações, obrigada, obrigada Jesus, primeiro lugar, obrigada Momores. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, gente, meu cabelo tem que ser estudado pela NASA, bom dia, eu sou a missionária Luciana Santos e esse é um vídeo de agradecimento para vocês, desse lindo canal, vem comigo. Então, meus amores, vocês sabem, já mais ou menos um ano e três meses, mais ou menos, nós saímos da cidade e viemos morar aqui no sítio. Esse sítio estava abandonado, tem vários vídeos aí que eu mostro a situação do sítio para vocês quando nós chegamos aqui, abandonadíssimo, deixa eu ajeitar aqui, e, inclusive, sem a casa, porque nós mandamos derrubar a casa e estamos construindo, aqui é a casinha do caseiro, estamos construindo, melhorando para a gente poder habitar aqui nesse lugar, né? Deixamos tudo lá na cidade, deixei minha casa lá na cidade, imobiliada, e estamos aqui. Viemos de Mato Grosso do Sul, cidade de Campo Grande, para o Rio de Janeiro, nessa linda herança que a minha avó deixou para nós, né? Minha avó Vindinha, que Deus a tenha, né? E que eu sei que um dia nós vamos nos rever lá no céu. Então, eu estou aqui hoje para agradecer a vocês um milhão de visualizações, um milhão de visualizações. Sinceramente, quando eu abri esse canal, há 15 anos atrás, eu jamais imaginei que eu iria chegar nesse lugar que eu estou ficando hoje, de um milhão de visualizações. Inclusive, eu abandonei o canal durante muitos anos, praticamente nove anos de abandono esse canal. E na pandemia, né? Eu retomei o canal por vários motivos. Um dele era uma estafa mental que eu estava vivendo, muito séria. Embora estando na igreja, estando com as minhas irmãs do Círculo de Oração, Eu estava vivendo uma estafa mental, uma exaustão mental. E física também, né? E o físico estava se deteriorando muito porque nós trabalhávamos demais. Quanto a isso, não mudou nada, porque aqui nós trabalhamos demais também. Vocês viram aí, meu marido está roçando, né? Vocês estão escutando o barulhinho? Ele está roçando. Aqui o serviço não para. Então, meus amores, eu quero falar para vocês muito obrigada. Gratidão pelas um milhão de visualizações. Gratidão às minhas amigas, né? Que estão mais chegadas, né? Do nosso grupo. E que vocês são maravilhosas, né? Estão sempre comparecendo, sempre deixando seu comentário, assistindo. É maravilhoso, né? Agradeço a todos que passaram aqui por esse canal desde o início, né? Eu não vou citar nome de ninguém, porque aí seria injusto, né? Com todas as pessoas. E nós estamos aqui, né? Agradecendo a vocês todos, nossos inscritos, né? E a todos que estão chegando agora, você que está chegando agora no nosso canal. Muito obrigada de verdade mesmo, por tudo que vocês estão fazendo por nós aqui nesse canal. É muito importante a sua presença aqui. Sem você, esse canal não existe e não faz um milhão de visualizações, jamais, né? Então eu quero agradecer a todos. Inclusive, quero agradecer também a equipe do YouTube. Quero agradecer o YouTube. Beijo no coração de vocês. Demorou, mas agora eu entendi como que faz para vocês divulgarem o canal da gente, né? São algumas técnicas que a gente precisa usar para ser bastante divulgado. E eu estou aprendendo todo dia e usando aquilo que eu estou aprendendo como experiência no meu canal, né? E lendo bastante as diretrizes do YouTube para não ferir nenhuma das diretrizes, né? E graças a Deus eu já aprendi com meus erros e estou indo em frente. Então, meus amores, quero agradecer muito de coração a cada um de vocês. E hoje ainda vou gravar mais um vídeo aqui no sítio para as atualizações. Nós estamos fazendo a cerca aqui e eu vou mostrar para vocês a cerca que nós estamos fazendo aqui no sítio. Isso é um outro vídeo, tá? O próximo. Então que Deus abençoe todos vocês. Olha, nós estamos felizes por um milhão de visualizações. É maravilhoso demais poder ter você aqui e poder desfrutar de um milhão de visualizações. O que muda com um milhão de visualizações? Muda muita coisa. Porque isso significa que mais pessoas estão visualizando o canal. E serão futuros inscritos do canal, né? E isso é maravilhoso. E assim nós podemos desfrutar dessa conquista juntos, né? Eu quero dizer que eu amo muito vocês. Muito obrigada por tudo. Mesmo sem conhecer, vocês já são alvo das minhas orações, né? E que Deus prospere também você que tem seu canal aí. Que Deus te ajude, te guarde de todo o mal, de toda a investida do mal, né? Que tem aqui na internet, né, gente? Todo lugar tem. Tem pessoas maldosas na internet, né? Que a gente tenta ignorar de todo jeito. Por isso existe uma teclazinha aí que você pode bloquear a pessoa do seu canal, né? Ocultar a pessoa do seu canal. Se a pessoa tá te perseguindo, se é um hater, tá te perseguindo. Ou não é hater, é pessoa que tem canal, mas fica te perseguindo, falando mal de você. Não se exponha, tá? Não se exponha porque senão faz bem pra saúde. Então é isso. Eu quero agradecer em nome de Jesus Cristo a todos vocês. Em nome de Jesus por ter um milhão de visualizações. É bom demais, tá? A sensação é indescritível. Olha meu ator principal. Um milhão de visualizações. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Continue conosco. No Sítio Felicidade. Estamos aí, trabalhando e ralando. É. Ralando e trabalhando muito. Muito bom. Também tem os atores coadjuvantes, né? Vou mostrar pra vocês. Pelo menos um que tá aqui, né? Olha ali. A Cícera pediu. Mostra mais o Max. Cadê? Olha ali. Max. Cadê meu Max? Cadê meu Max? Cadê meu Max? Ator coadjuvantes. Meu Max, meu Max, bonitão. Bonitão. Mãe, sai da frente dele. Deixa aparecer. Todo lugar que a gente tá, ele está. O Max. Max. E o Bob e a Kate estão lá lá em cima na varanda. Não querem aparecer. Hoje falaram que não vão aparecer a beleza deles. É nós dois e os nossos três cachorros. O Max e dois que colocaram na nossa porta. E nós estamos aqui cuidando. E aí, mamãe? Um milhão de visual. Muito bom. Lembra que hoje vai ter outro vídeo mostrando a atualização da obra aqui no sítio, como que tá, tá? Fui. Estou trabalhando, gente. Então é isso, meus amores. Vou falar igual os youtubers falam. Enfim. Então é isso, meus amores. Um milhão de visualizações é muita coisa, né? Espero que você que tá chegando agora aí se inscreva nesse canal. Deixa seu like, seu comentário, se você gostar, tá? Se você não gostar, tá tudo bem também. Então que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que Deus abençoe seus projetos. Olha isso. Saiu. O pai saiu. Ele saiu. Deus abençoe seu projeto de vida. Meu canal começou pra divulgar as coisas da igreja e hoje eu já tenho três canais, né? Tá logo aí embaixo na descrição dos canais, lá na página principal do canal, tá meus outros dois canais. Um canal de culinária e um canal da igreja. Começou pra divulgar as coisas da igreja e aí quando eu tive a estava mental, eu comecei a fazer o canal pra distrair a mente e hoje nós estamos com um milhão de visualizações. E eu quero te incentivar. Se você tem seu canal, não desista. Vamos em frente. Vamos em frente que uma hora você chega lá, tá? É assim, sem focar. Porque, na verdade, a gente nunca focou em dinheiro, essas coisas. Não. A gente foca em mostrar realmente a nossa vida pra posteridade da nossa família. Aqueles que amam a gente também, né? Porque tem gente que nem não ama e ninguém não é obrigado. Ninguém é obrigado a amar ninguém, na verdade. E eu não me imponho a ninguém também. Beijo no seu coração. Obrigado. Obrigado, Jesus. Pois o Senhor é tudo da minha vida. Eu espero que você tenha amor. Obrigada a todos. Gratidão. Obrigada pelo coração. Um beijo pra você. Até o próximo vídeo. Faz atualizações aqui. Beijo. Beijo e tchau. 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 Tchau, tchau.